Olá, meus amigos! Quero passar para vocês aqui, agora, as escavações ainda da cidade antiga, Jerusalém. Para que você conheça bem, essas escavações, aqui ó, são anteriores até ao reinado de Davi, e até Davi tem estabelecido Jerusalém como a capital. Aqui habitavam os Jebuseus, nessa região. Olha só, como você pode ver, essas muralhas ainda é da época dos Jebuseus. Jebuseus eram os antigos moradores aqui que moravam nessa região, aqui de Jerusalém. E os israelitas do terceiro, expulsaram e passaram a dominar nessa região, estabelecendo Jerusalém como capital de Israel. Então, deixo aqui essas escavações, você vê que tem um pessoal ali procurando ainda algo daquela época, os povos antigos que aqui moravam, em Jerusalém, há mais de 3 mil anos atrás. Isso aqui não para, são escavações por diversas partes de Israel, aonde eles vêm e devem escavar, encontrar algo de antiguidade, cada vez mais para renovar e para lembrar o que... que os povos anteriormente aqui habitavam. Inclusive, há um tempo atrás, foi encontrado uma das pérolas, um artigo que usava nas roupas dos sacerdotes, o sumo sacerdote. Foi encontrado nessas escavações aqui da cidade antiga de Jerusalém. E ali, a cidade de Davi, que é chamada, as escavações, é um sítio arqueológico, tudo aqui por baixo, como você pode observar. Bom, e tem muito mais ainda da Terra Santa. Vamos descer um pouquinho agora até aqui embaixo, as escavações da cidade de Davi. Continue aí, nos acompanhando, porque logo, logo, será você que estará aqui peregrinando, andando, por esses caminhos da história. Um abraço a todos, xalão, salão e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Um abraço a todos, xalão e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.